Conheça a farsa dos ganhos de alguns youtubers de Uber aqui na internet. Meu nome é Marlon, sou vereador aqui na cidade de São Paulo, eleito pela classe dos motoristas de aplicativo, mas também já fiz muita corrida. Eu conheço todos os truques, todas as manhas, de que pessoas às vezes fazem para mentir sobre os seus ganhos. E nesse vídeo eu vou te contar como isso funciona. Mas antes, vou te lembrar que lá no meu Instagram está acontecendo o sorteio desse iPhone 13 Pro Max. Olha só, telefone boladão, um telefone que vale aí por volta de 12 mil reais. Se você ganhar, você pode ficar com ele ou vender ele, né? E para concorrer a esse telefone boladão aqui, a Ferrari dos telefones, é só ir lá no meu Instagram, na foto oficial, vou deixar aqui do ladinho, marca amigos nos comentários, Depois você vai lá no perfil sorteios Marlon, segue esse perfil e todos os perfis que ele segue. Essas pessoas que tem que seguir são quem fez a vaquinha para comprar esse telefone e presentear alguém nesse sorteio. Vou deixar o link da foto oficial aqui no comentário fixado ou aqui no cantinho, beleza? Agora vamos lá, enquanto eu ando, eu vou te explicar como funciona a farsa de alguns youtubers. E é muito engraçado porque, mano, você sabe que está tudo muito ruim, está tudo muito ruim. O ganho do motorista está ruim, não é atualizado há muito tempo, o custo do combustível dobrou nos últimos, sei lá, 2, 3 anos. Cara, é absurdo o custo, é muito custo. E você fica na rua, você fica lá, exemplo, 10 horas na rua e faz 100 reais, 150 reais. Essa é a realidade de muita gente do Brasil. Aí, de repente, você vê alguns youtubers mostrando os seus autoganhos, tanto na Uber quanto na 99, enfim. E aí, o cara lá em 10 horas faz 700 reais, 800 reais, tipo um valor astronômico, num dia, em 10 horas. Nossa, daqui a pouco tem gente fazendo um salário mínimo num dia de trabalho. E aí você olha para aquilo tudo e fica pensando, nossa, eu devo ser muito ruim, eu devo ter algum problema, a Uber deve estar de tacanagem comigo. Como é que aquele cara consegue? Eu não. E aí os motoristas começam até a ficar irritados com aquela situação. Enfim, aí a galera fica realmente, meu, como é que pode um negócio desse? Assim, eu tenho visto muita gente irritada por conta disso, né? Então, eu vou te explicar o que acontece. Não vou dizer que isso é para todos, tá? Tem gente que é bom e faz mais dinheiro? Tem. Tem gente que tem estratégia para ganhar mais? Tem. Funciona? Funciona. Mas não são todos. E principalmente aqueles que têm uns ganhos absurdamente fora da curva, esses são, eu diria, os prováveis mentirosos em relação a isso, perfeito? O que acontece? O cara vai lá, sai para trabalhar, faz a sua primeira corrida e vai ganhar a mesma coisa que todo mundo ganha. Não muda nada. Vem com uma, duas, três. Aí lá pela quinta corrida dele, sexta corrida dele, ele sabe que está mandando mal. O que é que ele faz? Ele vai lá e faz uma corrida combinada, que inclusive isso não pode, né? Os aplicativos não deixam. Mas ele faz uma corrida combinada no dinheiro. Quando a corrida é combinada no dinheiro, fica muito mais fácil do aplicativo da Uber, por exemplo, conectar com você mesmo que está fazendo a sua chamada, ou o seu amigo está fazendo a chamada, coisa parecida. E aí esse cara, uma vez que seja conectado, cara, ele sai andando, ele vai andar 100, 200 quilômetros, só fazendo essa corrida. E aí ele vai ficar com uma corrida, meu, com um preço gigantesco. Ele vai ter uma corrida com um preço absurdamente alto. Tipo, ele vai fazer 500 reais numa única corrida, porque ele rodou pra caceta. Às vezes ele faz isso até no dinâmico para poder ganhar mais, para poder, na verdade não é ganhar mais, porque quando encerra a corrida no aplicativo do motorista, ele não recebe nenhum dinheiro. Ele vai ter que pagar a taxa da Uber? Vai, vai ser, vai ter que pagar a taxa da Uber, porque teoricamente ele recebeu o dinheiro e parte daquele dinheiro tira que ir pra Uber, que vai ser despontado depois do saldo final dele. Só que ele não está nem aí pra pagar essa taxa da Uber, porque o vídeo que ele vai publicar no YouTube depois vai dar muito mais dinheiro do que a taxa da Uber que ele tem que pagar. E aí ele faz o vídeo, coloca no ar. Esse vídeo, assiste, assiste, ele ganha o dinheiro dele, muito mais do que a taxa que ele tinha que pagar pra Uber, perfeito? E aí as pessoas ficam achando que o cara é boladão, que o cara consegue mesmo, enfim, que o cara consegue ganhos absurdos, só que na verdade existe essa farsa, existe essa mentira dessa corrida combinada. Por isso eu digo, não acredite em todo mundo que tenha ganhos exorbitantes. Tem gente que tem ganhos bons por estratégia, por trabalho, por uma questão de inteligência, por fazer estratégias que funcionam melhor? Sim, tem isso. Mas não são todos. Nossa, o taxista deu ré aqui até aqui, achei estranho. Não sei se a câmera pegou aí o taxista dando ré, achei que o cara ia vir aqui do meu lado. Mas não é todo mundo que tem realmente ganhos bons, principalmente esses que ganham demais, cara. Quem ganha demais você tem que desconfiar, não acredite. E aí, o que você acha disso tudo? Você acha que realmente os ganhos de alguns motoristas é assim mesmo, é alto? Ou você acha que aqueles caras que ganham demais realmente fazem isso que eu estou falando? Às vezes não fazem só uma corrida não, tá? Às vezes fazem duas, três, assim dessa forma, na jogada combinada no dinheiro. O aplicativo mostra o saldo total ali, né? Ele não vai mostrar lá que ele fez a corrida em dinheiro e que está aqui o dinheiro. Ou talvez ele até mostre, né? O dinheiro que não foi da corrida. Mas enfim, não tem como realmente provar. Estou dizendo isso para esclarecer, para deixar bem claro, para você não ser enganado. Porque eu estou vendo muita gente, realmente eu estou vendo muita gente, acreditando, sendo enganada. E num ambiente onde a gente sabe que os aplicativos estão explorando os motoristas de aplicativo, na relação dos ganhos, porque paga muito pouco, a inflação sobe, a gasolina sobe, a manutenção do carro sobe, o preço dos carros sobe, só não sobe ali o custo, só não sobe o preço que é pago para o motorista de aplicativo. Não tem como alguém estar fazendo um milagre com ganhando aí 800 reais, mil reais num dia de trabalho. Não tem como isso acontecer. Vou ser bem sincero para você, não tem como. Tem gente, mais uma vez, tem gente que tem bons ganhos? Tem, com muita estratégia, muita inteligência. Tem gente que tem bons ganhos. Desconfie de quem tem ganhos fenomenais. Perfeito? Combinado? Comenta aqui embaixo o que você acha. Comenta aqui embaixo quem você acha que é um youtuber, ou instagramer e tal, etc. que coloca ganhos absurdos, coloca aqui, marca aqui embaixo, quem você acha que faz esses ganhos muito altos. Perfeito? Vejo você num próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho